Todo dia andas a brincar Hoje meu sentimento, yeah Hoje, baby, vou bazar Eu já cansei quais são as histórias Não tenho tanta culpa por te amar Se tem outro homem, só falar Você é bonita, tão amorosa, tão Imagina pode me usar assim Baby, tu brincas com os meus sentimentos E me machucas em todos os momentos Estou cansado de sofrer Se você já não me quer Pois prefiro desistir Procurar um outro alguém Procurar um outro alguém Como quem não deve usar Você sabe sim Que esse amor era seu Mas você brincou Com os ditos sentimentos Não sei o que será de mim Não sei o que será de ti Se nosso amor está voando Eu prefiro aceitar Tu és bonita sim Muito poderosa Mulheres como tu Juro que ninguém encontra Só que tem uma coisa Nessa relação Já não existe galo nem galinha Todos querem ação Brincas comigo a toda hora Já não estou a tratar Prefiro ir embora Moça, eu não quero ouvir desculpa Tu sabias dessa porra e não me culpa Brincas com os meus sentimentos E me machucas Em todos os momentos Estou cansado de sofrer Se você já não me quer Pois prefiro desistir Procurar um outro alguém Brincas com os meus sentimentos Brincas com os meus sentimentos E me machucas Por todos os momentos Estou cansado de sofrer Se você já não me quer Pois prefiro desistir Procurar um outro alguém Procurar um outro alguém Como que não me casaram Se você já não me quer Se você já não me quer Pois prefiro desistir Desistir Yeah 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 O que é isso?